Você é um dos dois, um dos dois Azevedo! 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 Oooooooooh Você De eu nunca superando um reta aí Oooooooh Você tem saber De nunca ser sem ontem Oooooooh Oh, hey, nunca seộer nada a vida, né? Te uns pincos morrer, de um futuro no divino para os pais. Oh, hey, já, 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 já. Próximo, 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 Próximo 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 Próximo